MADE IN HEAVEN Tá nervoso? Vai pescar? Só que não, pesada! Porque eu tô aqui há duas horas, tentando pegar o lambari, só fica comendo a minhoca, daí agora os borachudos já estão me levando embora, pra finalizar, encabelou tudo ali. Moleque, é estante esquiva. Oh, muito esquiva, muito esquiva. MADE IN HEAVEN Quai? Seu app de vídeos curtos. MADE IN HEAVEN 어�ge